Eu queria que você levantasse a mão direita para o céu e recitasse em alto e bom som o texto que todo crente conhece João 3,16, vamos ler? 1, 2, 3 Mas tenha a vida eterna além do Pai o enviar para nos salvar da perdição eterna o Pai o enviou para ser o nosso exemplo Filipenses 3, versos 5 ao 9 Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome deixa eu te explicar pastor, ele era eterno ele é eterno estava no seio do Pai no antigo testamento ele está presente em vários tipos em várias situações Deus o enviou para nos salvar da perdição eterna Deus o enviou para ser o nosso exemplo mas pastor como que Deus fez para que Jesus nascesse aqui na terra o que Deus fez para que Cristo nascesse aqui através de Maria ouça o que diz o Salmos 2 verso 7 então proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei em Atos dos Apóstolos capítulo 13 versículo de número 33 Lucas diz assim como também está escrito do Salmos 2 meu filho és tu hoje eu te gerei ele não é resultado de uma relação íntima entre Maria e José ele é a semente da mulher ouça o misto Jesus não é fruto de uma relação íntima entre José e Maria Jesus é fruto é obra do Espírito Santo por isso que ele é chamado semente da mulher tem mais alguém aqui que é semente de mulher levanta a mão não tem nós somos sementes de homem o único que é a semente da mulher é Jesus Cristo me explica pastor como que Deus fez para gerar então Jesus dentro de Maria o Espírito Santo foi a incubadora lembra de Gênesis capítulo 1 versículo de número 2 e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas eu preciso explicar isso aqui para vocês o termo aqui em hebraico e é preciso usar o termo hebraico para que a gente entenda o que Deus está falando é verruas elohima merahefet o verbo merahefet pastor Denis só pode ser atribuído a aves que põem ovos a exemplo de uma galinha e depois choca os ovos para nascer os filhotes quando o Espírito Santo paira em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação o Espírito Santo ali está se movendo como o primeiro missionário para preparar o ambiente para que o pai criasse ele é a incubadora no capítulo de número 2 escutem isso no capítulo de número 2 no capítulo de número 2 capítulo 1 versículos 26 a 35 do evangelho de Lucas ouçam o que diz o texto no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria e entrando o anjo aonde Maria estava disse salve a gracia o Senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres e vendo ela turbou-se muito como aquelas palavras e considerava que saudação seria esta disse-lhe então o anjo Maria não temas porque achaste graça diante de Deus e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho e por-lhe as o nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim e disse Maria ao anjo como se fará isto visto que não conheço o homem algum e respondeu o anjo e disse-lhe descerá sobre ti o Espírito Santo descerá sobre ti o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo de Gênesis 1 mera reflete a incubadora descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado de filho de Deus olha na minha mão direita o que está acontecendo aqui é Cristo sendo gerado no ventre de Maria quem traz o verbo na boca é Gabriel Gabriel vai até Maria quando Gabriel começa o diálogo com Maria Maria creu no que o anjo estava ali dizendo o verbo aleluia é concebido e o Espírito Santo que a incubadora desce para gerar o verbo dentro do ventre de Maria Maria é virgem mas está grávida do Filho de Deus e ouça o que diz o capítulo de número 2 versos 4, 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Lucas e subiu também José da Galileia da cidade de Nazaré isso aqui é nove meses depois que Maria engravidou quantos meses? quantos meses? Maria está com barrigão Maria está com nos dias de parir e exatamente nos dias de Maria parir houve um recenseamento solicitado pelo governo do Romano e os versos 4, 5, 6 e 7 de Lucas diz assim e subiu também José da Galileia da cidade de Nazaré a Judéia a cidade de Davi chamada Belém porque era da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria sua esposa que estava grávida e aconteceu o que? estando eles ali se cumpriram os dias em que ela Maria havia de dar a luz e deu a luz ao seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na instalagem quando José chegou com Maria naquele lugar do recenseamento local que eles seriam alistados porque esse recenseamento era solicitado pelo governo romano eu já disse Maria sentiu dores de parto aquele lugar era ermo ela estava em lutas em ânsias angústia tribulação eu sou pai e sou avô imagine você que é pai você que que tem uma esposa grávida vocês procuram um lugar para a mulher ter um parto decente e não encontra o único local que José encontrou com Maria foi exatamente um lugar aonde se guardava cavalos era um estábulo Maria estava muito angustiada ânsias tomavam conta dela ali Maria orava a Deus Deus estava presente a bolsa estourou mas Deus estava presente ali para fazer o parto de Maria pastor como é que você sabe que Deus estava presente ali exatamente na hora que Maria estava parindo Jesus nós encontramos isso nos salmos os salmos são os homens falando com Deus os homens adorando a Deus os homens falando sobre Deus e Deus falando acerca de Jesus através dos homens por exemplo salmos 41 Jesus na ceia salmos 18 Jesus em angústias na cruz salmos 22 Jesus pendurado na cruz salmos 16 Jesus no túmulo salmos 8 Jesus ressuscitado salmos 45 Jesus e a igreja salmos 23 Jesus o nosso bom pastor salmos 69 Jesus alando do templo salmos 24 Jesus voltando para o céu após a sua ressurreição salmos 22 versículo de número 10 quem está entendendo que eu estou pregando diga amém salmos 22 versículo 10 olha o que o salmista disse sobre teus braços fui entregue ei isso aqui é uma profecia alusiva ao filho de Deus isso aqui é uma oração sobre teus braços fui entregue antes de nascer Maria entregou Jesus ao pai antes de ele nascer tu és meu Deus desde o ventre da minha mãe pastor mas por que que Jesus permitiu nascer numa manjedoura você já viu o cordeiro nascer em um hospital quando Maria está em ânsias de parto que a bolsa estoura o versículo de número 9 de salmos 22 diz assim mas tu mesmo me tiraste do ventre Deus estava presente no parto de Maria tu me fizeste confiar quando ainda estava no seio da minha mãe vou falar algo para os senhores aqui quando o termo hebraico diz aqui tu mesmo me tiraste o termo significa tu me pariste doeu em Deus dar Jesus isso significa que o pai sentiu dores de uma parturiente quando Jesus teve que deixar a sua glória para morrer na cruz do calvário para que se realizasse o quadragésimo congresso da uma débia aqui em Brasília doeu em Deus quando Jesus nasceu o pai sentiu dores de uma parturiente quando Maria estava parindo Jesus o dragão apareceu Satanás como assim pastor Apocalipse 12 verso 1 a 5 é claro que esse texto tem dupla referência e viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça e estava grávida com dores de pacto e gritava com ânsia de dar a luz e viu-se outro grande sinal no céu e eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e das chifres e sobre as suas cabeças sete diademas e a levou uma terça parte das estrelas dos céus e lançou sobre a terra e o dragão Satanás parou diante da mulher que havia de dar a luz para que dando ela a luz lhe tragasse o filho enquanto Maria está parindo o pai está presente o dragão aparece para tragar o filho é um verbo transitivo fazer desaparecer absorver sorver Satanás não queria que Jesus nascesse ou queria dissolvê-lo exatamente na hora do seu nascimento só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês Jesus já nasceu vencendo Satanás o nosso adversário levante uma das suas mãos se você puder dar um grito de glória para o Cordeiro de Deus Satanás tentou matar Jesus quando ele estava nascendo mas Jesus o venceu tentou matar Jesus quando criança através de Herodes mas Jesus o venceu tentou vencer Jesus com fome quando disse se tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pães e come mas Jesus disse está escrito Satanás não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Jesus o venceu tentou vencer Jesus desafiando o pular do pináculo do templo dizendo está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropece o seu pé em pedra mas Jesus o venceu quando disse não tentarás ao Senhor teu Deus tentou vencer Jesus desafiando dizendo-lhe tudo isto te darei se prostrado me adorar Jesus o venceu dizendo está escrito Satanás somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás tentou matar Jesus quando Jesus viu Pedro o traindo dizendo Senhor tu não vai morrer tu não vai para a cruz mas Jesus o venceu quando disse para trás de mim Satanás tentou vencer Jesus na casa do sacerdote Anás Jesus o venceu tentou vencer Jesus na casa de Caifás Jesus o venceu tentou vencer Jesus na casa de Pilatos Jesus o venceu tentou vencer Jesus na casa de Herodes Jesus o venceu tentou vencer Jesus no flagelo, Jesus o venceu, tentou vencer Jesus, com uma cruz nas costas mas Jesus o venceu tentou vencer Jesus enquanto estava pregado na cruz mas Jesus o venceu tentou vencer Jesus escarnecendo na cruz mas Jesus o venceu tentou vencer Jesus quando Jesus pediu água ele disse eu não venci quando ele estava com fome, mas vou vencer agora concede, porque ninguém vive sem água mas ele esqueceu que Jesus é a fonte das águas vivas tentou vencer Jesus quando Jesus estava expirando na cruz do calvário mas Jesus o venceu quando o bradou dizendo pai em tuas mãos entrego o meu espírito está consumado tentou vencer Jesus após a morte quando Jesus subiu como sumo sacerdote ao pai e depois foi no mundo dos mortos no Hades quando ele chegou no mundo dos mortos a morte tentou lançar grilhões e cadeias para prendê-lo no mundo dos mortos mas atos dos apóstolos capítulo de número 2 diz que Jesus quebrou as cadeias quebrou os grilhões e ao terceiro dia ressuscitou levante uma das mãos se você puder fale alguma coisa que glorifique o nome de Jesus levante uma das mãos se você puder celebre a Deus nessa noite falando uma palavra que magnifique o seu nome uma palavra que exalte o seu nome uma palavra que possa bem dizê-lo enaltecê-lo eu espero você celebrar a Jesus Cristo o senhor e até o próximo a semana e aí Obrigado.